Como que é a frase? Oi meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô muito feliz de estar aqui falando com vocês, de novamente estar aqui na frente de vocês. Tenho feito lives pra vocês, como vocês sabem, mas hoje eu tô feliz de estar aqui novamente na frente de vocês, poder falar, poder aparecer e é muito bom estar aqui junto com vocês. Naquele último vídeo eu falei que ia ser uma segunda parte do que a gente tá passando aqui nos Estados Unidos, mas aconteceram umas coisas na minha família com algumas coisas que a gente teve que fazer, aí não deu pra gravar esse vídeo, mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre isso. Eu acho que a coisa mais próxima de fazer um vídeo assim é... Eu aqui tá falando disso, porque eu sou daqui dos Estados Unidos, eu sou estadunidense, então eu posso opinar, eu posso falar assim, como que tá sendo assim através do meu ponto de vista. Com certeza respeito a opinião de todo mundo, tem pessoas que não concordam comigo, que não pensam da mesma maneira que eu penso aqui no meu país, mas eu tô aqui pra opinar e falar como são as coisas através dos meus olhos, entendeu? Então é tipo isso, o vídeo vai começar agora. Então galera, como vocês sabem, já passaram as eleições aqui no meu país, mas antes das eleições os dois candidatos tiveram... tiveram assim, as oportunidades de poder falar o que eles iam apresentar, né? O Biden falou muito acerca de cuidar mais da natureza, de não ficar usando gasolina, que ele pretende acabar com o uso de gasolina, que aqui a gente começa a usar carros que usam eletricidade, né? Que utilizam eletricidade. E ele quer, tipo, se ele for eleito, ele fala que quer entrar naquele acordo com a França sobre cuidar, assim, do planeta e tal, essas coisas. E o presidente atual é contra isso, porque ele não concorda com as regras e ele acha muito difícil a gente acabar com o uso de gasolina, de carros com gasolina e tal, porque tem muitas pessoas empregadas através dessa área. também o presidente atual é a favor de controlar quem entra e não entra no país. E o outro candidato é mais aberto de deixar mais pessoas entrarem, tipo, de deixar as pessoas entrarem sem pesquisar tanto sobre a pessoa. Eu sei que tem pessoas que concordam, que discordam, mas como um cidadão do meu país, eu acho que é muito essencial a gente ter cuidado com quem que a gente está deixando entrar no nosso país, porque é a mesma coisa, eu cuido de quem eu deixo entrar na minha casa. E eu só acho isso essencial. Vocês podem discordar, vocês podem pensar, ah, vou deixar quem eu quiser, vou deixar qualquer pessoa entrar na minha casa, mas eu não sou assim, eu não sou não, porque eu não confio nas pessoas de uma maneira muito fácil, porque a vida tem me ensinado isso. Então você pode discordar, mas eu penso assim. Outra coisa também, o presidente atual é contra aborto e o outro candidato é a favor de aborto. Os dois são polêmicos, né? O presidente atual teve caso, assim, de que ele brigou e xingou mulheres. Teve uma época que ele brigou com uma famosa, Rose Yodano, e ele chamava ela de, tipo, que era feia, que nem um cachorro, alguma coisa assim, que ela não prestava. Teve umas brigas, mas isso era na época que ele era uma pessoa que aparecia nas séries, na TV. Então eu acho que isso meio foi, não sei se foi mesmo, mas tem muita gente que fala que isso foi, assim, uma brincadeira entre eles, tipo, pra chamar atenção. Ou talvez seja a verdade, eles não se deram bem e ele não gosta dela, ela não gosta dele. Pode ser isso, não sei. Mas também o outro candidato, o vice do Obama, já teve momentos polêmicos também, de ele entrar no espaço, assim, das mulheres. Tipo, teve um dia que um cara tava falando e ele chega por trás da esposa dele e começa a beijar ela no rosto, começa a abraçar ela. E ele é muito de tocar mulheres, ele é muito de chegar perto de mulheres. Não sei se as mulheres concordam com isso ou se é o jeito dele, mas já teve casos, assim, que ele tentou fazer coisas assim com uma mulher que até falou pro público o que ele tava fazendo. Ele tava invadindo o espaço dela e fazendo ela se sentir inconfortável. E tem provas disso. E como falei antes, eu não vou ficar aqui falando quem tá certo e quem tá errado, mas os dois são bem polêmicos. Os dois são. Teve o caso... Teve o caso O Biden, ele ser, assim, chamado de racista. Teve uma época que ele falou que ele não queria os filhos dele, tipo, os filhos dele, tipo, numa selva. Porque na época ia misturar, tipo, eles iam deixar os brancos e ir na escola com os negros. E naquela época eles estavam separados. Mas teve parte do governo que queria deixar todos eles irem juntos. Não separar os brancos e os negros. E ele falou uma coisa racista. Ele falou que não queria os filhos dele na selva. Meio que chamando os negros de macacos. Que é muito feio, que é muito ofensivo. Então foi um, assim, um momento polêmico também. Teve a entrevista que ele fez com um cara. E ele falou, assim, se você não votar em mim, você realmente não é negro. E isso também foi polêmico. O Trump também teve momentos, assim, que ele foi muito polêmico na vida dele. Coisas que ele falou que eu não concordo. Mas os dois são polêmicos, para ser sincero. Vocês sabem muito bem que os dois são bem polêmicos. E teve a época também que o Donald Trump estava solteiro e ele tinha essa personagem na TV que ele estava com muitas mulheres e rico e tal. Aquela imagem que ele criou na TV de que ele ficava com muitas mulheres e tal. E ele se casou várias vezes. Ele se quebrou várias vezes. Se levantou várias vezes. E teve aquela coisa polêmica também, que eu acho que era a sobrinha dele que escreveu sobre a vida dele, que ele é um monstro, que ele é uma pessoa que só usa as pessoas. E ele é uma pessoa egoísta, só pensa nele mesmo. Então, ele também teve seus momentos, assim, polêmicos. escrito por um bom repórter. E agora o pobre cara, você tem que ver esse cara. Ah, eu não sei o que eu disse. Ah, eu não me lembro. Ele está dizendo, eu não me lembro. Ah, talvez isso é o que eu disse. Isso foi 14 anos atrás. Ele ainda não fez uma retração. Esse repórter que ele está falando é o Serge Kowalewski, que agora trabalha no The New York Times. Também teve aquela coisa do Biden, que o filho dele, ele aproveitou do fato do pai dele ser o vice-presidente dos Estados Unidos e ele recebeu dinheiro de vários países. E tem algumas coisas confirmando que isso aconteceu e tem outras histórias, além daquela que já foi confirmada, que as pessoas estão falando que aconteceu também. Bem, aquelas outras a gente não pode confirmar. Mas aquela outra que saiu no... Qual o jornal aqui? Acho que era New York Times que falou que tinha e-mails confirmando tudo isso, que ele recebeu dinheiro da Rússia, que ele recebeu dinheiro da China também. E é complicado tudo isso, né? E como vocês sabem, os dois são polêmicos. Então, eu não quero as pessoas somente falando que o Biden é o único polêmico e também não quero as pessoas falando que o Trump é o único polêmico. Uma coisa engraçada que eu vou falar pra vocês, uma coisa que eu acho bem engraçada mesmo, é, antes do Trump virar político, ele era bem amado pelo povo americano, meu povo. Ele era uma personagem que aparecia na TV que representava riqueza, que representava uma pessoa que tinha muito dinheiro. até o povo que canta música hip-hop deixava ele aparecendo nos vídeos dele, porque... porque ele representava milionário, tipo, bilionário, milionário. e, tipo, isso era uma coisa boa. Tipo, todo mundo falava dele, que ele era um rico, arrogante, mas engraçado, uma personagem da TV e tal. E depois que ele virou político, a imagem dele foi, tipo, completamente mudada. Aquelas pessoas que amavam ele começaram a criticar e falar mal dele. O Biden era uma pessoa que era bem criticado, porque teve um momento que ele também tentou tirar... Desculpa, tô gripado. Ele tentou tirar aquela ajuda que o governo dá pras pessoas e ele apoiava isso, tipo, de parar o pagamento de pessoas que não conseguem mais trabalhar. E ele foi odiado por muitos anos, mas quando ele foi o vice, a imagem dele mudou também. Então, eu acho engraçado como a imagem de uma pessoa pode mudar dependendo de, tipo... Dependendo, assim, do que a pessoa faz da vida. Isso pode ser normal, mas, ao mesmo tempo, acho um pouco, assim, engraçado. A única coisa que eu vou falar, assim, acerca de que... Sobre isso, de a mudança, assim, de como a mídia fala das pessoas, eu quero que todo mundo fique de olho, assim. Agora, o presidente atual do meu país, ele é muito criticado, ele é muito criticado. Vocês podem perceber. Tipo, a mídia questiona tudo que ele faz e ele é visto como uma pessoa ruim. Mas eu quero que vocês fiquem de olho. Porque, como eu tenho que falar agora, pelo visto, parece que o Biden ganhou as eleições. Apesar de que foram eleições, assim, polêmicas e... Talvez teve fraude de votos. Não sei. Eu não posso negar nem confirmar. Mas, mesmo assim, parece que o Biden vai ser o próximo presidente, certo? Parece que ele vai ser. E se ele for o próximo presidente, eu quero que vocês fiquem de olho numa coisa. Os dois são polêmicos. Os dois têm histórico, assim, de maltratar mulheres. Os dois têm histórico de terem amigos que eram pessoas ruins. Os dois têm histórico, assim, de próprias pessoas da família criticarem eles. E também tem coisas polêmicas com a família deles também. Os dois têm isso. Os dois são polêmicos, tipo, do mesmo nível, eu acho. E eu quero que vocês fiquem de olho pra ver se a mídia vai tratar eles do mesmo jeito. Se a mídia vai criticar o Joe Biden do mesmo jeito que eles criticam Donald Trump. Isso que eu quero que vocês... Quero que vocês fiquem de olho nisso. Pra vocês perceberem se a mídia maltrata um partido e trata bem outro partido político. Porque a mídia, a TV, proclama que não toma nenhum lugar. Tipo, que não toma nenhum lado. Tipo, ah, a gente é de tal lado. A mídia fala que eles não estão de nenhum lado. Então, vamos ver se eles tratam o próximo presidente, se for, né, o Biden. Vamos ver se eles tratam o próximo presidente do mesmo jeito que eles tratam o presidente atual. Donald Trump. Eu quero comparar o presidente agora com o próximo presidente. Porque a gente está no presente, certo? A gente está no presente com o Trump, como presidente até eles decidirem quem ganhou e eles falarem oficialmente. Então, mesmo não sabendo, ele vai ficar como presidente até janeiro. Certo? E se ele continuar não, isso vai depender do governo, vai depender dos votos que oficialmente vão, que eles vão falar em dezembro, eu acho. Dia 14 de dezembro, eu acho que é uma coisa assim. Mas, se o Biden for eleito mesmo, eu quero que vocês comparem o tratamento que ele vai receber comparado com o tratamento que o presidente atual recebe. Porque eles, pra mim, eles são basicamente a mesma coisa. Só que tem um que é mais calado, só que tem um que é um pouco diferente, são personagens diferentes, mas os dois são muito polêmicos. Tipo, polêmicos do mesmo nível. Então, vai ser interessante analisar o tratamento que um vai receber e o outro vai receber. Se a gente perceber muito que o próximo tá sendo elogiado demais, alguma coisa não tá certa. Porque a mídia proclama que eles não tomem, tipo, que eles não costumam tomar nenhum lado. Tipo, a gente apoia os republicanos ou democratos e tal. Eles falam que eles são tipo, neutral. Eles não apoiam nenhum lado. Mas a gente vai ver de fato qual lado que eles apoiam se o Biden virar presidente. E a gente vai poder analisar isso e falar disso. As campanhas deles, como vocês sabem, foram de criticar um ao outro e foi simplesmente isso. Teve um criticando o que o outro não fez e o que o outro nunca fez. Tem o Trump falando que o Biden teve 48, 47 anos fazendo parte do governo e não fez nenhuma coisa. E tem o Biden falando que o Trump matou todas essas pessoas que morreram do coronavírus. Tem o Trump que proclama que o Biden vai fechar o país inteiro. E tem o Biden falando que o Trump não quer fechar o país se importa mais com economia do que o bem-estar das pessoas e vice-versa. E é tipo vai e volta assim, desse jeito. Então, é muito polêmico, é muito intenso tudo isso que passa, que está passando. Mas a gente fica aqui só esperando saber mesmo de fato quem que ganhou. Eu sinto no meu coração que vai ser muito difícil eles mudarem o resultado das eleições que a gente consegue ver agora. Eu acho muito difícil isso mudar. E eu sempre vou tentar apoiar quem for o presidente. Mesmo não gostando, mesmo gostando, eu sempre vou querer o bem-estar do país. Isso é muito, muito importante. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu só desejo que o meu país possa se unir e não ficar mais divididos ainda. Porque a gente já está um pouco dividido com essa questão de racismo, de brigas, de pessoas não gostarem e não confiarem mais nos policiais e tal. Isso é muito polêmico, é muito intenso. Eu só quero que tudo fique bem. Entendeu? eu quero me unir com as pessoas, eu quero unir pessoas. Porque tem muitas pessoas carentes, tem muitas pessoas estressadas, porque tem tudo isso acontecendo no mundo e a gente viu quantas pessoas morreram nesse ano por causa de um vírus, por causa de uma coisa séria. Então, a única coisa que a gente pode fazer é se unir, se ajudar, fazer tudo isso. então é isso galera, eu quis aparecer para falar um pouco acerca disso, porque sei que tem pessoas querendo saber a opinião de um americano sobre as eleições, como falei antes, respeito todo mundo, estou muito feliz de ter você como meu seguidor, você me seguindo. Se você não está inscrito, está esperando o que? Faça o favor de se inscrever no meu canal, de me apoiar, de falar do meu canal para as outras pessoas e como vocês sabem muito bem, a gente está aqui toda semana produzindo conteúdo para vocês. Se vocês não estão me seguindo no Insta, tem o Insta, tem o Facebook e tem aqui no YouTube. Vamos atingir mil inscritos para a gente fazer aquele sorteio que eu te falei que a gente vai ter. Um forte abraço para cada um de vocês, fiquem atentos porque em breve vai ter mais vídeos para vocês. É o Jay aqui do Jay Languages. Muito obrigado, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.